Então, essa exposição que aconteceu agora, nesse momento, na galeria, celebrando os 70 anos do Tião, primeiro é a comemoração disso, do colecionismo, da história de um colecionador, que é querido por todos, conhecido por todos em Goiânia. Eu acho que isso é muito didático, para mostrar para os novos colecionadores, para os novos compradores de arte, qual é a relação que a pessoa tem com as obras. Não é coisa muito estática. É uma coisa meio de amor, de prazer, de descobrimento. A coleção do Tião é voltada muito para dois nomes muito importantes, dois nomes nacionais, internacionalmente conhecidos, que é o Farmese, o Farmese de Andrade, e o Serão Franco. E ele tem uma relação com os artistas jovens, especialmente os que estão aqui em Goiânia, que é muito interessante, o conciliano que já é, muito conhecido com os artistas novos que ele apoia e sempre acredita. Colecionar, o cara vai mostrar quem é ele. Se mostrar a minha coleção para alguém, alguém vai imaginar como eu sou. Eu coleciono obras que são consideradas trágicas, tristes, doloridas, do ponto de vista das pessoas que vêm. Elas vieram reportando um assunto do momento. Não é a coleção de ficar rindo. É a coleção de reflexão, de ficar triste, de ficar quieto. E são sensações da vida que são boas também, porque a gente remete a lugares melhores depois. Não tem gracinha. Exatamente isso. Minha coleção é uma coleção séria. Põe terno para ver ela. Eu dei o título a esta exposição de Um Mundo Próprio, porque eu acho que o Sebastião conseguiu reunir à sua volta peças que criam realmente uma visão de mundo, uma cosmogonia, uma narração que transita entre a vida e a morte e que se volta para os grandes temas da vida. Mas essa exposição tem um caráter inédito muito importante, porque ela é a primeira vez, nesses 40 anos em que o Sebastião está formando a coleção dele, na verdade, 42 anos, é a primeira vez que são reunidos os diversos artistas, as diversas modalidades de trabalhos, desde artista super consagrado, como Ciron e Farnese, até artista cuja visibilidade começa a crescer agora. Ele não é, o Tchão, um colecionador que está distante do processo criativo do artista. No meio de todas as dificuldades brasileiras, uma coisa que eu acho interessante é a questão da gente ter arte contemporânea em diversas cidades brasileiras. E não só artistas, mas você ter um sistema de arte contemporânea que é articulado. Eu acompanho a produção artística de Goiás e de Goiânia em especial há muito tempo. E uma das coisas que sempre me chamam a atenção e que me encantou muito é a possibilidade de um colecionador como o Tchão reunir obras de qualidade que falam de Goiás, mas falam também do Brasil e do mundo. E nós tivemos uma oportunidade excelente de trabalharmos juntos que foi durante a exposição que eu fiz do Farnese de Andrade. Eu sei que o Tchão tem uma grande coleção do Farnese, espetacular. Aí liguei e perguntei, Tchão, quero saber se você está disposto a me emprestar obras na sua coleção. Ele, evidentemente, vai ser o que você quiser. A prática do colecionismo surge muito de um contexto subjetivo. O interesse do Sebastião pela obra de Farnese de Andrade surgiu justamente por sua diversidade, sua intensidade e o seu discurso muito ligado a questões que norteiam a nossa sociedade. Mas não era suficiente somente explorar o que são essas obras em si. O Sebastião teve a intenção e realmente conseguiu desenvolver um relacionamento direto com o artista, porque era um relacionamento de uma troca muito forte, para ter um certo entendimento da obra em si. Então, neste processo de colecionismo, não era importante somente ter acesso às obras, mas sim desenvolver uma relação com o próprio artista. O primeiro colecionador que conheci pessoalmente da pintura do Chirón, o Sebastião Aires de Abreu, ele me recebeu aqui em Goiânia, um jeito incrível, e foi aí quando comecei a entender o que era esse grupo dos colecionadores de Chirón, colecionadores que têm um centro de pinturas do Chirón e que têm a casa absolutamente ocupada por a pintura do Chirón, em exclusiva. Penso que é um desses colecionadores, que é um colecionador que faz bem o trabalho como colecionador, que acompanha historicamente o trabalho de um artista, do que ele gosta ou de quem ele gosta de apoiar. Então, tem trabalhos desde os anos 60 também até a atualidade. Mas é sensacional ser colecionador, principalmente quando é sem querer. No meu caso, chegou na minha vida, chegou e estalou. E não arrumei um jeito de sair dela ainda, entendeu? Ela continua todo dia me emocionando, eu tentando emocionar as pessoas com o que eu mostro, meus filhos, minha família, e está ótimo. Legenda por Sônia Ruberti